Quando a gente fala em música eletrônica, um dos nomes mais quentes que vem na cabeça de todo mundo que ama esse gênero é cascada. Sim, gente, cascada é um fenômeno. 30 milhões de álbuns vendidos, 15 milhões de downloads digitais das suas músicas, é realmente, assim, uma coisa absurda. Mas, de um tempo pra cá, a gente percebe que o movimento de cascada perdeu totalmente a sua influência dentro do mercado. E hoje, a gente vai entender o que aconteceu com cascada. Antes da gente começar esse vídeo, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Cascada começa simplesmente por causa da Natalie, que é a vocalista e o visual, the face of the group, né? A face ali do grupo, que é composto por ela e dois DJs. Ela trabalhava em diversos bares e, com isso, ela começou, antes ainda dos seus 18 anos, a ser reconhecida por algumas pessoas. E, assim, ela conheceu duas pessoinhas que trabalharam com ela dentro de cascada, formando, assim, esse trio de música eletrônica. Essas pessoas são o Manian e o Anou. Antes dela explodir no mundo com Every Time We Touch, toda a sensação e fenômeno que foi cascada, né? Ela tinha um outro nome artístico chamado Akira. E o primeiro hit que ela teve mesmo foi Pieces of Heaven. E detalhe, ela também participou da adaptação alemã do Star Search em 2004. A fusão que ela fez com esses dois DJs, eles começaram a gravar diversas faixas. E essas faixas foram apresentadas a uma gravadora de música eletrônica. Essa gravadora se chamava Rob's Entertainment. E ele foi o responsável pelo lançamento dessa estreia mundial de cascada com Every Time We Touch. Mas, antes desse lançamento, a gente tem algumas coisinhas pra poder dizer também. Antes do lançamento oficial da banda cascada com a música e tudo, A banda se chamava Cascade, mas por causa de um outro DJ chamado Cascade, ele entrou com um processo judicial e eles mudaram o nome pra não ter qualquer tipo de ligação e gerar problemas legais. Assim, eles conseguiram lançar o seu trabalho de estreia no ano de 2004, depois que eles resolveram o problema do nome. Eles começaram a fazer turnês pra promover esse álbum deles, Every Time We Touch, com dois dançarinos. Eram assim, os dois DJs, a Natalie, né, como a vocalista, e essas duas pessoas que dançavam ali. E esse show percorreu basicamente o mundo todo pra promover o projeto. A música de maior sucesso nos Estados Unidos continua sendo Every Time We Touch, que também é o título do álbum e é o segundo single mundial desse disco. Ela foi um sucesso monstruoso, alcançou top 10 no Hot 100 dos Estados Unidos, além de posição 2 nas paradas do Reino Unido, primeiro lugar em Israel por duas semanas e também primeiro lugar na Irlanda por seis semanas. A Natalie fala exatamente que eles ficaram chocados com todo o sucesso daquele projeto, porque a música trance, eletrônica, que eles faziam não era música de mainstream. Então eles furaram uma bolha e as pessoas absorveram aquilo com muita facilidade. Isso deixou eles chocados. O sucesso do Every Time We Touch rendeu pra eles o prêmio de música mundial, ganhando o artista alemão mais vendido do mundo também em 2007. O álbum deles vendeu mais de 3 milhões de cópias. Em 2007, obviamente querendo continuar o sucesso, eles lançam o segundo álbum de estúdio, Perfect Day, que foi muito criticado. O álbum alcança a posição 9 nas paradas do Reino Unido. O single What Hurts The Most é um mega sucesso no Canadá, Alemanha e também Estados Unidos. Ele consegue chegar no top 10 no Reino Unido. E o single se torna o maior sucesso de Cascada também na França, porque essa música atingiu o segundo lugar. Esse álbum do Cascada é um pouco diferente do primeiro no aspecto de repertório, porque eles colocam alguns covers. Mas, musicalmente, é muito similar ao primeiro. E foi exatamente o que a crítica arrebentou nesse álbum. Mas isso não impediu que o álbum vendesse muito, tá, gente? A crítica arrebentou falando que o álbum não era criativo, que ele não tinha originalidade, porque eles já tinham oferecido a mesma coisa um ano antes, né? Mas o álbum vendeu bons milhões de cópias pra eles. Esse disco consegue vender ainda mais que o Every Time We Touch e conquista aí pra eles mais de 4 milhões de cópias vendidas naquele ano. Chegamos aí, então, no ano de 2009, onde Cascada faz o seu comeback e resolve lançar o terceiro álbum deles, que é o Evacuate the Dance Floor, que, inclusive, é um álbum que eu acho que todo mundo que não conhece Cascada ou só conhece Every Time We Touch, devia escutar, porque o álbum é foda. Real, muito bom mesmo. Esse álbum gerou um dos singles de maior sucesso do Cascada, que é a faixa título, Evacuate the Dance Floor. Esse single alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e na Holanda, e o próprio álbum alcançou a oitava posição dos álbuns do Reino Unido e a sétima posição na Billboard Dance Electronic Albums. O que esse álbum tem de tão especial que foi muito importante na carreira de Cascada? Ele foi importante porque ele afastou a Cascada daquele som eletrônico, trance, que eles faziam nos dois primeiros álbuns. Esse álbum tem muito mais um leque voltado para o eletropop do mainstream. É por isso que muita gente vai identificar com o álbum fácil, porque ele lembra, tipo, Lady Gaga em The Fame e The Fame Monster. E lembra mesmo. É uma coisa bem comercial ali da época. E o CD todo segue esse leque. Claro, tem uma coisinha ou outra ali que é bem similar a músicas do passado deles, com aquele eletronicão pesado. Mas a maior parte do álbum é super mainstream. Obviamente, o que aconteceu? A crítica amou esse álbum. Falaram que foi um álbum incrível, que eles saíram da zona de conforto, bababá, 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 bababá. Em 2011, Cascada faz outro comeback e aposta também em um som mainstream e lança um original Mi, que foi o quarto álbum de estúdio. Quarto álbum de estúdio, a gente já sabe o que acontece, né, gente? Maldição. Esse álbum foi um fiasco, gente. Ele não emplacou nada. Apesar que Pyromania se tornou uma musiquinha desse álbum bem famosinha. Outros singles que eles lançaram, como San Francisco, Night Nurse, acabaram ficando esquecidas aí no churrasco. Aí, Cascada percebeu que esse declínio nas vendas podia prejudicar eles muito se eles continuassem na mesma fórmula de lançar álbuns. Eles entenderam que isso era uma coisa que não dava mais certo pro mercado deles e que a música tinha mudado de 2011 pra frente. Eles começaram a perceber que eles deviam focar em outras coisas naquele momento na carreira e não ficar lançando álbuns. Foi aí que eles decidem começar a lançar singles soltos, apostar em algumas coletâneas pra poder compilar as coisas que eles já tinham de importante e, assim, focar em tours. Eles lançaram músicas pra Eurovision, lançaram diversos singles, fizeram coletânea, álbum de Natal, enfim. Eles aproveitaram muito ali outros tipos de vertentes que eles ainda não tinham feito por causa daquela coisa. Nós temos que fazer um álbum para o mainstream. Eles chegaram a apostar até num cover de Rhythm of the Night, da Corona, pra tentar emplacar dentro daquela tendência que tava rolando ali no começo de 2015 com aquela coisa de voltar a flertar com hits do passado. Mas também não foi muito longe. Obviamente, a vida dessas pessoas segue, elas envelhecem, elas apostam em novas coisas na vida e a Natalie, vocalista, casa e engravida da sua primeira filha. E, com isso, ela resolve, depois do aniversário dela de 34 anos, a filha dela nasce, né? Ela resolve dar um hiato pra poder cuidar da filha. Então, ela fica seis meses ali por conta de cuidar da criança. Nesse período todo, eles resolveram reformular tudo relacionado ao cascada. E, assim, eles decidem não lançar mais álbuns e focar apenas em lançamento de singles, tá? Nada de coletânea, nada disso. Single atrás de single, em períodos mais curtos. E tour, 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 incessantemente tours. Assim, fazendo também com que Natalie possa estar mais perto da sua filha, tá levando a menina junto com ela pra diversos locais e afins. Felizmente, gente, eles tiveram esse insight naquele momento de perceber que nós não vamos conseguir mais vender para mainstream. Vamos focar nas pessoas que realmente querem ouvir a gente. E eles têm uma base de fãs muito sólida no mundo hoje em dia. A gente percebe que, por mais que eles não lancem álbuns, eles estão sempre sendo muito consumidos pelos hits antigos que ele tem, que eles têm, né, no caso, da Dance Music, histórica, né, eles fazem parte aí da história da Dance Music, eles estão no top 3, top 5 de artistas mais influentes da Dance Music de todos os tempos. Então, assim, eles focaram no que era bom pra eles. E o que aconteceu com eles foi isso. Eles resolveram mudar o direcionamento e aproveitar o melhor que o mundo dos nichos pode oferecer pra qualquer artista. tá? Vocês gostaram desse vídeo? Faltou falar alguma coisa aqui? Comenta aqui embaixo pra poder completar que vai ser incrível ter você falando. Quer que eu fale de outro artista da Dance Music? Comenta aí quem vocês querem que eu fale. Vai ser um prazer enorme estar trazendo essas pessoas aqui pra vocês. Beleza? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.